Por ser de lá do sertão Lá do cerrado Lá do interior do mato Da caatinga, do roçado Eu quase não roçaio Eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo Ficar na cidade sem viver Contrariado Por ser de lá do sertão Por isso mesmo Não gosto de cama mole Não sei comer sem torresmo Eu quase não falo Quase não sei de nada Sou como reis desgarrada Nessa multidão boiada Caminhão caís Eu quase não sei de nada 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 Eu não sei de nada Eu quase não sei de nada Por ser de lá do sertão Lá do cerrado Lá do interior do mato Da caatinga, do roçado Eu quase não saio Quase não tenho amigo Eu quase que não consigo Ficar na cidade Sem viver contrariado Vamos! Yeah! Oh, 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 oh Jack Morena Bau Ballarotto!